Fala pessoal, hoje um preparo bem da hora, simples, mas ó, um resultado excelente Bife do Vazio com Dry Hub, feito na grelha Quer saber como é que faz? Então aproveita aí e já dá essa moral pra gente, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá Fala pessoal, hoje a gente vai fazer aqui um Bife do Vazio, ó, olha só Top, hein, isso aqui é de Angus, ó, tá? Bom Bife, reserva especial, né? Vai Netão Então o que a gente vai fazer aqui, sabe que a carne é de extrema qualidade E é claro, os vídeos nossos aqui a gente traz carnes de qualidade Por isso que a gente faz aqui os preparos mais mirabolantes aqui no canal, viu? Só que a gente vai fazer ele de um jeito totalmente diferente A gente vai, ó, fazer aqui, ó, a gente vai colocar aqui, ó, vai rabiar ele aqui, ó Deixa eu colocar o Dry Hub É uma experiência que a gente vai fazer aqui, ó, se você quiser que ele caia melhor E não precisa empanar também, né? Colocou aqui, virou Ó, Dry Hub Níndio Espanhoca Sem, ó, taca sabor do negócio E O que sobrar aqui Sobrou um pouquinho Dry Hub, né? Ó, pode ver, ó, que ele não cai, ó Já colou, mas a parte que não colou Vai passando Aí, ó Inteirão E vai ficar aqui Quinze minutinhos Pegando, fazendo aquela reação química que a gente conhece, a osmose E vai os líquidos saindo, entrando, levando sabor, tempero pra dentro da carne E a gente vai levar ele diretamente lá na parrilha Geralmente o pessoal faz aqui pra defumados E hoje a gente vai fazer uma experiência nova aqui De colocar ele na grelha É claro, depois eu trago um Dry Hub aqui pra grelhados, né? Vai ficar sensacional, beleza? Então, ó, vamos lá Vai esperar uns quinze minutinhos e a gente já leva lá pra grelha, beleza? Nosso bife do vazio, ó Ó Pode ver que ele tá bem úmido E agora a gente vai lá pra nossa parrilha Então, bora Nosso bife do vazio Escuta o chiadinho Daqui a pouco a gente volta com o nós na grelha Pessoal, ó Nosso bife do vazio Olha só Como é que ficou, ó Bonito, né? Agora tem que ver se ficou bom Vamos ver se acertamos o ponto Olha, olha aquele jeitinho aqui Né? Será que acertamos o ponto? Será que nós acertamos o ponto? E nós acertamos o ponto Né? Ó Ó Sem apertar Então, vamos Aqui, ó Aqui Ó Vamos fazer aqui, ó Diferente, ó Por enquanto, só aqui Dá pra câmera ganta, né? Ó Ficou bom? Por aí a gente vai ver Ó Ficou Um sabor Que a gente não finalizou ali com sal A gente só colocou o dry rubble E olha a suculência disso aqui, ó Ó Ó Eu tô impressionado com a irrigação que ele tem, ó Ó Ó Aí eu não tô Tô nem apertando, ó Ele dá aquele Aquela picânciazinha Né? Do dry rubble Por causa da pimenta Ó Ó Ó Sem Esforço E fica Maravilhoso Hum 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 Porrada, né? Então é isso aí, pessoal Nosso bife do vazio Nós vamos saber o quê? Ó Ó Aqui, ó Nossa Vai que nós vamos fazer com isso aqui Vai cortar tudo isso aqui, ó Ó Esse ponto rosinha Esse ponto é de judiar, hein? Ó Aqui, ó Ó Eita, nós, hein? Ó Top, hein? Então a gente vai encerrando por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa seu like, beleza? Até os próximos vídeos Enquanto eu vou cortar isso aqui Vai trunfar o pau pau Nesse negócio aqui Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau